Na verdade, ganhamos todos, né? Porque as pessoas precisam de dignidade. A maneira que elas estavam sendo atendidas ali no fórum, a gente percebia, tentava de alguma forma melhorar a situação delas, mas não tinha muito recurso. Então, essa série vem em boa hora, vem trazer para essas pessoas maior possibilidade de atendimento aos seus interesses, de dignidade na prestação de serviço judiciário, na prestação de serviço insistencial, que a Defensoria presta tão bem em patrocínio. Eu estava conversando com a doutora Padecida, ela é Padecida agora, professora, ela me disse que existem seis, aproximadamente cinco ou seis vagas para os defensores aqui em patrocínio. Porém, nós só temos dois, um que atua na área criminal e o outro que atua na área cível. Então, o doutor Zé Luiz e a doutora Maria Padecida são verdadeiros guerreiros que auxiliam as pessoas simples e pobres dessa comunidade a levar um pouquinho de justiça para eles. Então, nós estamos muito felizes por toda essa situação e eles merecem tudo o que está acontecendo aqui.